Red Barrels Apesar de estar muito caro Então, se você entendeu, capa Então bora lá Eu vi uma gameplay só do PewDiePie E que acabou Então não sei muita coisa do jogo Então vamos lá, Outlast 2 contém violência intensa Conteúdo sexual e linguagem pesada Por favor, divirta-se Então esse vídeo é mais 18 Lynn Langerman é uma repórter investigativa Em busca de respostas para a morte De uma jovem grávida em circunstâncias Impossíveis em uma área rural Do Arizona Você é Blake Langerman Seu marido, assistente e cameraman Grave tudo, nenhum de vocês é um lutador Para atravessar os horrores que aguardam Por vocês no deserto Suas únicas opções são correr, esconder ou morrer Por favor, Blake Onde você está? Eu estou com medo Eu estou com medo Eu também estou com medo Estou com medo Ele está aqui A Estou com medo 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 Estou com o vídeo de hospital Você está chamando Nama outra pessoa O que? Estou com medo Você está com medo Jessica, eu acho Jessica Você conhece uma Jessica? Oh, não Eu quero Eu quero Eu estava sonhando sobre Jessica Gray Desde quando nós somos crianças Oh, sim Eu não pensei Eu não tenho pensado Ela há anos Ei, estamos Estamos passando em uma terra de reserva Você está procurando Alguma tipo de fábrica? Sim Nós podemos olhar Mas não há nada Está aqui Está bem vazio Tudo o mercurio naquela mulher Ela tinha que ter Estou passando pelo menos uma década de uma indústria Eu entendo Ok Vamos gravar a intro Pega a caberazinha Eu não posso trabalhar com o diafranco com essa coisa O audio vai ser maluco Eu tenho que... O que? O que? Desculpe sobre isso O panel é um pouco Mas... Nós estamos bem Oh... Isso foi excited Tá, posso gravar? Grave o máximo que você, então este pago E você tem que entender Hum, com a corda de menina Paycha, coragem irrona Habasupi Habasupi Amesupi Ok Eu sou Lynn, Lengerman Aqui para o NewsTomorrow.net Estamos voando past a Reservação India, em central, Arizona em procurar as origens de víctimas de suicídio. Ei, Lynn, eu não acho que você deveria dizer suicídio. Nós não sabemos disso. Ah, eu vou dizer que ela se estrangulou até a morte. É o que o reporte de polícia diz. E aí, vamos lá para a entrevista do médico. Se isso estiver nos primeiros 30, precisamos colocar a palavra suicídio. Nós deveríamos mencionar o feto também. Eu quero dizer, como... Aqui, deixa eu tentar uma versão que pode servir como uma intro para toda a parte. Diga-me quando estamos bem. Ok. Estamos bem. Um, dois, três e... Capac. Que nem o PewDiePie fala. Não! O peito de Deus. Aquela luz lá foi o peito de Deus. Outlast to... Me... E... Começou o joguinho. Oh, caralho. Tá. É a nossa... É a menininha que ele falou, será? Ok. Entra aqui. Senhor. Bota aqui o senhor. Você não quer dar uma entrevista, senhor? Senhor. Como que corre? Senhor. Eu vi o senhor. Me dá uma entrevista, senhor. Ó o jump vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Como que corre? Ah, meu Deus. Eita porra. Você acha que eu vou tomar as sustidas? Se liga, rapaz. Se liga, rapaz. Ok, ele acordou. A menina da escola que ele tava falando era aquela menina. Pelo que eu vi, é a mesma menina que aparece aí. Vai, vai, vai. Ah, óbvio que a nossa câmera tá inteira, né? Óbvio. Quebra tudo. Mas nossa câmera está sempre inteira. Fuck. Você pode consultar o objetivo a qualquer momento, pressionando o tab. E ver as gravações. Vamos rever então. Barra de espaço? Eu sou Lynn Langerman. Ok. Próximo. Ok. Estamos bem. Ok. Encontre a Lynn. Tá, eu posso pular aqui? Tá, ele pulou sozinho. Posso descer aqui? Uou! Parquinho. Melhor parquinho, hein? Fala a verdade. Parquinho da vida. Um, dois, três e... Poink! Tá aqui. Para chegar até uma beirada, move-se até ela. Nossa! Sério? Para mover-se em beiradas antes de para a esquerda e para a direita. Dá um olho para baixo, Rico. E... Poink! Ok. Pressione para erguer a câmera. Tá. Quando eu tiver o hack é porque ele vai gravar sozinho. So, what the fuck just happened? Video gravado. Ela não estava lá. Não estava nos destroços. Talvez ela esteja viva. Ou talvez ela virou um demônio. Jesus! Ops! Não há seres. Não há seres. Não há seres. Não há seres. Linn! Não há seres. Onde eu preciso ir? Mas ela não tem tempo. Não há seres. Por que essa visão verde é tão... Meu Deus, por que é tão assustador? Vamos assistir. É engraçado que não faz tempo que ele está desacordado, porque o fogo ainda está queimando o helicóptero, e já pegaram e já queimaram o cara lá. Nossa, mas é muito escuro isso. A bateria está acabando já. Uma cidade. Oh, obrigado a Deus. Eu pensei que era um pouco de qualquer coisa. Eu sei, eu estou vendo as gravações porque eu estou com medo. Eu não estou sozinho. Ah, era isso que era para eu ter gravado. Jesus Cristo, está muito alto. Oh, caralho. Corre. Não tem. Não tem. Is there anybody there? Please. Carre, 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 carre. Hello, Jesus. Barres. Hey. Hey. Hey, man. Meu Deus. Oh, shit. Oh, shit. You're... Você pode olhar e aproveitar com a câmera. Dá para tirar foto? Dá para tirar foto? Como que tira foto? É... Não sei. Alguém fechou a porta. Oh, caralho. Oh, caralho. Para onde eu tenho que ir? Não tem nada aqui. Ah, não sei para onde eu tenho que ir agora. Ah. Oh. Por favor, alguém pode ir? Fechou. 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 Mais um O que que é isso? Ele tá salvando sozinho? Acho que ele tira a foto sozinho, né? Andagem Pra ver quantos curativos possui a parte Como que eu... Esconde Eu acho que eu vou dormir aqui hoje, pode ser Ok Eu acho que não tem ninguém Oh, caralho Oh, meu Deus Jesus 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 Pra abrir as janelas Ok Pode fechar a janelinha Algumas portas tem ferrores que podem ser usadas para trancar ou destrancar a porta Ok Temos nada aqui Eu não vou abrir esta porta Não tem nada aqui Corre, maluco Corre, maluco Oh Oh, meu Deus E aquela derrapada O bebê está chegando Foda-se, seu bebê Opa I don't give a fuck About your baby Baby Jesus 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 Christ What a... Meu Deus What the fuck Quem disse que eu estou com medo Ninguém fica com medo aqui Eu... Acho que... Ok Eu precisava de uma ajudinha Oh, caralho O que que está falando? O que é que está falando? Holy fuck Jesus Jesus, meu Deus, já tô crucificado já, mas eu nem entendi pra onde que eu tenho que ir, ok, novamente, não tem qualquer que eu possa me esconder? Olha lá, ela me viu! Vai, 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 vai! Meu Deus! Bandages! BATTERIES! Ok, eu acho que eu não posso me esconder aqui, né? Então... É... Um, dois, três e... Calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Compre e calma! Você acha que pode me esconder? Eu não tenho medo de nada! Ok... É aqui que a gente tem que ir pular? Ai meu Deus! Vai embora! Ela tá ali! Ela tá... Ah, como que levanta? Porra, eu tenho mais susto com o cara caindo do que... Obviamente. Vou pegar meus óculos, que é mais importante. Eu não quero ninguém não, moça. Não, moça. É, eu posso me esconder aqui? Eu não sei. Eu tenho que ir pra lá, ou se eu tenho que sair. Então eu vou dormir aqui E no próximo vídeo a gente continua Espero que vocês estejam Gostem dessa série de Outlast Se vocês estiverem gostando Apoiar essa ideia de zerar o jogo Deixa aquele seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo E compartilha com os amigos Porque assim você me ajuda a fazer o canal crescer Então se vocês quiserem entrar no grupo do Whats também E grupo do Face Tá tudo na descrição, dá uma olhadinha lá Então valeu e é nóis